Ei, povão do youtuber, é isso ai mano, garotada, vou ai ó, quero aproveitar, quero agradecer o pessoal que ta se inscrevendo lá no meu canal do youtuber, tenho 100 inscritos, mais ou menos, 114 ai ó, galera, falei, chegando 100 inscritos, ia fazer um vídeo, então você que ta ai ó, vai se inscrevendo, porque chegando em mais 100 inscritos, uns 200 inscritos, vou fazer mais um novo vídeo lá no meu canal do youtuber, então você que ta ai, vamos participar lá do meu canal, tem uns vídeos lá, esse vídeo vai ficar lá, lá no meu canal, ai você pode assistir a vontade lá, o galerinha bombando lá no youtube lá, DJ Marco Forster, é galera, vamos participar com nós ai, eu quero você participando ai ó, interagindo, você que ta ai ó, estamos aqui na live lá do youtube, eu to ao vivo também no instagram, enquanto to atacando as músicas ai ó, fazendo remissado, eu to lá no youtube lá, gravando pra você, agradecendo, agradecendo 100 inscritos, que estão lá no meu canal, você que ta se inscrevendo lá, valeu pelo carinho de vocês, né, e lembrando que, eu tenho que chegar uns mil inscritos, que eu vou fazer um live, um live, lá no youtuber, beleza galera, ao vivo hein, ao vivo ainda, e você participando ai, na live lá do youtube lá, enquanto isso, to fazendo um live lá do instagram, galera ai ó, DJ Marco Forster, também do, lá do instagram, você pode assistir a vontade lá, to ai ó, segunda a sexta das sete e meia, até as nove horas da noite, é, você pode ir assistir lá também no instagram, ai ó, então você ai ó, chegando mil inscritos, estarei ao vivo, também no youtube, é, no youtube, ó, obrigado de coração, brigadaço ai ó, pelo carinho de vocês, ai é muita gente conectada, valeu pelo carinho ai ó, tamo junto ai parceiro, valeu, abraço, Tchau, tchau, tchau